Mais um procuradíssimo aqui no site da Doze Indies Brasil. The Past Mode, Enjoy the Silence. Destacar um pouquinho da versão aqui pra vocês. Esse aqui é um clássico, né? Não precisa nem muita apresentação. Versão The Quad Final Mix, que é uma das versões que mais tocou na época. E esse single também conta com a Hands and Feet Mix, que é a outra versão que tocou bastante também nas pistas de dança. E a gente vai tocar um pedacinho aqui pra vocês. Disponível aqui no site da Doze Indies Brasil. Pra sua coleção. Depeche Mode, Enjoy the Silence. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL